Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores! Vamos para mais uma arte linda, né? Olha que lindo! Ele é com rosas, ó! Ele é rosa bebê com desenhos de rosa em branco. Tá vendo, meus amores? Que coisa mais fofa é esse tecido! Lindo, né? Vamos lá, então! 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 Vamos lá! Vamos lá, então! Música 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 Então ficou assim meus amores, muito lindo né? E vocês viram, eu usei pouquinho tecido, não é muita coisa, vocês viram? E ficou assim, tudo bem levinho, e olha que coisa mais linda dessa vida meus amores. Então eu espero que vocês tenham gostado, se vocês estão gostando por favor deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho, nunca vou cansar de agradecer, vocês são os amores. Fiquem com Jeová, um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música